Música Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala ficar mudo, até parece nem me conhecer Se eu brinqueirei, já andei tantas léguas de saudade Andei na busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder Se eu brinqueirei, me tomou conta do meu coração Que eu sou muito dentro da paixão Que eu procuro só achar você Saiba que quando eu te vejo, o fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teus beijos, matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amargas ou qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala ficar mudo, até parece nem me conhecer Eu venho querer, me tomou conta do meu coração Estou sabendo que toda paixão Que eu procuro só achar você Será que quando eu te vejo, o fogo do desejo quer me consumir Quero de novo teus beijos, matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras, com frases amargas ou qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Quando seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Quando seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim Você tá na ação de curtindo, Claudemias Cidãs e Forró Amarão Ao vivo pra você Vitor Bichão Vitor Bichão